A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro São Cristóvão, na avenida Goiânia, entre a rua Capibaribe e a rua Ouro Preto. Para mostrar para você que está em casa o início da construção de uma galeria, como vocês podem ver e acompanhar nas imagens. De acordo com os moradores, eles ficaram aqui aproximadamente um ano, reivindicando que fosse construído uma ponte ou até mesmo essa galeria que começou a ser construída agora. É uma briga, é uma reivindicação dos moradores aqui do bairro São Cristóvão. Eles, por várias vezes, procuraram o prefeito, procuraram os vereadores, porque eles ficaram isolados. Quem mora deste lado aqui, no caso da rua Capibaribe, não tinha acesso no bairro aqui do outro lado, na rua Ouro Preto, ou vice-versa. Quem mora do outro lado não tinha acesso aqui, nesse sentido, ao centro da cidade. Porém, foi uma luta. Agora, eles comemoram o início da construção dessa galeria. Quase um ano que tiraram o bueiro daqui, aí ficou isolado, sem trânsito de nada. Nem carro, nem gente. Apera, quem passava dentro do covo ali, mas com muita dificuldade, hein? Porque não tinha jeito de passar dentro. Tem que descer lá embaixo, torna-se o bilho, aquele barranco, muito perigoso. Aqui, quando tinha a ponte de que essa rua aqui era bem movimentada? Muito movimentada. A rua mais movimentada do bairro, quase, seria essa aqui. O povo usava muito aqui, para trafegar por aqui, né? Mota e carro, era toda hora, estava passando, né? De lá para cá, não tinha saída. Ainda tinha um... Ainda bom que, no canto da minha data ali, ficou uma saída para o povo passar por aqui, assim, né? Do lado de cá. Mas não tinha segurança nenhuma? Não, não tinha segurança de nada. Ainda pedi um ano... Ficou uns quatro anos, pedi para eles jogarem uns caminhões de terra ali, para a água não cavar para cá, para não atrapalhar o trânsito ali, né? Mas nem assim, não quiseram por nada. Depois nem... Dizem que não podia, não sei o que, não podia jogar terra no corvo, que era proibido, aí ficou do mesmo tamanho que estava. Os recursos para a construção da galeria são frutos de uma emenda do ex-senador Ivo Cassol, que, na época, encaminhou mais de 2 milhões de reais, com contrapartir do município, em 102.975 reais, para a realização de várias ações nesse convênio, incluindo esta galeria.